A doença de estil caracteriza-se por ser um tipo de artrite inflamatória, com manifestação de sintomas como dor e destruição das articulações febre, erupção cutânea, dor muscular e perda de peso. Em casos mais graves, essa doença pode levar à destruição das articulações devido à inflamação, sendo mais comum nos joelhos e nos pulsos, inflamação do coração e aumento do fluido nos pulmões. Continue assistindo o vídeo até o final para um melhor entendimento. Não se sabe ao certo o que causa a doença de estil, mas alguns estudos demonstram que pode ocorrer devido a uma infecção viral ou bacteriana. A doença de estil do adulto é uma doença rara e de etiologia desconhecida. Está entre as causas mais frequentes de febre de origem indeterminada. Cerca de 75% dos casos ocorrem entre 16 e 35 anos e sua prevalência é semelhante em ambos o sexo. Os pacientes com doença leve com raios e artralgias podem ser tratados com anti-inflamatórios não esteroidais como naproxeno. 500 miligramas a cada 12 horas ou a cada 8 horas. Entretanto, essas medicações isoladamente controlam os sintomas em apenas 20% dos pacientes. A principal característica da doença de estil é a inflamação das articulações, o que pode resultar em sintomas como dor nas articulações. Inchaço e dificuldade para movimentar a articulação. Além disso, vários casos apresentam ainda manchas na pele, de coloração clara que não coçam, febre alta, enjoo, cansaço excessivo, índoas, dor muscular. Em casos mais graves, esta doença pode levar à destruição das articulações. Devido à inflamação, sendo mais comum que isso aconteça nos joelhos e nos pulsos, pode ainda ocorrer inflamação em órgãos internos, como o do coração. Para ajudar no tratamento, a alimentação em casos de doença de estil deve ser o mais saudável e anti-inflamatória possível, dividida em 5 a 6 refeições por dia, com intervalos de cerca de 2 a 3 horas entre cada uma. Deve-se também beber muita água, e preferir alimentos com fibra na sua composição. Além disso, deve-se incluir na alimentação leite e derivados, devido à sua composição em cálcio, e carnes, de preferência as magras, já que são uma ótima fonte de vitamina B12, zinco e ferro. Também se deve evitar o consumo de açúcar e alimentos muito processados, como enlatados, salgados de produtos de conserva, pois podem agravar a inflamação. Se esse vídeo tirou sua dúvida, ou se você quer saber sobre outra informação, deixe aqui nos comentários. Um grande abraço a todos! Deus abençoe a cada um! Até o próximo vídeo do canal Artrite Reumatoide Muito Além das Juntas!